A segunda partida foi entre os líderes do Grupo A, Mirassol e Cruzeiro, mas o placar foi ainda mais triste. Aos 24 do primeiro tempo, os mineiros abriram a contagem com o Lucas. O Mirassol empatou, golaço de Nassim. No segundo tempo, só deu Minas. Lucas de novo de pênalti, João Paulo, Alisson depois de deixar a zaga para trás. E aos 47, Lineker encerra o assunto. Cruzeiro 5, Mirassol 1.